A Carfast Premium Rentacars, empresa de referência no lugar de automóveis em Portugal, dispõe de uma alargada frota de viaturas e de serviços, que satisfazem as necessidades dos clientes particulares e empresariais. A Carfast, com agências na Trofa, Maia e Vila do Conte, conta com uma vasta rede de representantes a nível nacional, da qual faz parte a Topcar, empresa de referência na reparação de viaturas em Santo Tirso. Faça o aluguer de uma viatura Carfast na Topcar, de forma simples e rápida. Encontre-nos na rua Mãe de Água, junto ao Pão de Açúcares. Topcar, representante Carfast em Santo Tirso. 2020 será um ano de investimento em Santo Tirso. A Câmara Municipal apresentou um orçamento de 49,5 milhões de euros, dos quais 16 milhões estão destinados às operações de capital, representando um aumento de 13% em comparação com o ano que está a terminar. Os números foram apresentados por Alberto Costa, que destacou ainda o significativo reforço das transferências para as Juntas de Freguesia. Dessa confiança mútua que existe institucional entre as Juntas e a Câmara Municipal, resulta aqui um acréscimo de tremendo aumento histórico naquilo que é o investimento da passagem da transferência de capital para as Juntas de Freguesia. Como deu para perceber, só em termos de transferências de capital, subimos de 900 mil euros para 2 milhões e 900 mil euros. Ou seja, há aqui um acréscimo de 2 milhões de euros por via de acabarmos com aquilo que são as ruas em terra. Pedindo, neste diálogo que fizemos permanente e constante com as Juntas de Freguesia, pedindo também que as Juntas de Freguesia contribuíssem com o seu trabalho, com o seu empenhamento, ficando ao cargo deles estas obras, sendo que a transferência de capital será feita para eles. Mas também naquilo que é a transferência normal de capital para a Juntas de Freguesia, que também vai subir ligeiramente. As transferências para as freguesias, entre receitas correntes e de capital, vão chegar aos 3,7 milhões de euros. Sobre a saúde financeira do município, o Presidente da Câmara também destacou que a previsão para 2020 é que exista uma redução da dívida em cerca de 4%. Uma questão de precaução por um lado e por outro lado de poupança. Poupança, claro, terá de dar aqui um sinal claro de poupança. Bom, desde logo um bom exemplo é aquele que eu dei ao nível da iluminação. Claro que quando fizemos a reestruturação daquilo das mudanças das lâmpadas para LED, portanto, pretende-se também aí obter alguma poupança. Mas também, claramente em bens, em serviços, também pretendemos alguma contenção, pretendemos poupar. E esta poupança também feita de forma responsável, a pensar no futuro, para não ir tocar nunca ao futuro, mas também para nos permitir ter folga suficiente para fazer investimento, fazer estes investimentos que acabei de dizer. As obras vão aumentar, mas as medidas políticas e apoio social não só se manterão, como irão mais longe. E ainda fazer um acréscimo, um acréscimo daquilo que é um projeto que também já foi apresentado na área da saúde oral e na da saúde visual. Ou seja, aqui também um acréscimo de preocupação com as famílias e com as pessoas. Este diálogo também com as famílias e com as pessoas, mas também junto das instituições. É por isso que também, junto das instituições, há aqui uma subida de 500 mil euros para 631 mil euros, também para fazer investimento junto das instituições, das mais diversas instituições. Durante a apresentação do Plano Financeiro para 2020, Alberto Costa anunciou que a autarquia vai investir na compartilhação de lentes e armações de óculos até um montado de 150 euros e de próteses dentárias até 250 euros para munícipes com carências económicas.